Presidente, eu peço para dar como lido o pronunciamento que faço contra a liberação de até 40% da carga didática do ensino médio para o ensino à distância. É evidente o ministro Mendonça recuou ontem, mas é necessário que façamos constar dos anais dessa casa a posição sobre essa mudança pretendida, que ela tem o claro propósito de atender reivindicações do mercado, do setor privado da educação básica, que já vinha se preparando para entrar nesse campo e seguir exemplo fracassado norte-americano, onde as escolas charters online figuram entre as que estão com piores desempenhos nos relatórios das suas atividades. A privatização da educação tende a dar um salto com incentivo ao aparecimento de escolas online. Aproveito para dizer que estou engajada de corpo e alma na luta contra o ensino à distância em saúde. Ele pode ser útil em outras áreas, mas em saúde é incompatível.